Bom dia, gurias! Bom dia! Tem uma neneca aqui que estava doida para aparecer no vídeo, que não pode ver a mamãe com a câmera, hein? Segura o pião aqui, segura o pião aqui, meu amor! Espera aí, deixa eu segurar esse bebezão, deixa eu segurar esse bebezão. A gente está aqui na casa da vovó e do vovô, a gente veio para cá de novo, de novo! Vamos passar uma semaninha aqui, passar o feriadão de Páscoa e aproveitar um pouquinho. Vamos ajeitar então? Espera, ajeita a perna. Opa, assim. Ajeita a perninha. E essa babeira aqui? E essa babeira aqui, mamãe? Sim, tem a piscina. Vamos sentar aqui então? Vamos sentar aqui, meu amor, vamos? Diga, a gente vai passar uma semaninha aqui e eu vou gravar um pouquinho para vocês. Não sei se eu vou gravar um dia, dois, três, dez. Mas eu vou gravando. E aí, conforme eu for gravando, eu vou liberando os vídeos para vocês. A gente vai recordar... Ai, se canta a pabela, fala, meu Deus, eu estou muito babona, gente. Eu estou muito babona. Então, conforme eu for gravando os vídeos, eu vou liberando aí para vocês. Não sei se eu vou gravar vlog de um dia, dois, ou da semana. Conforme a gente for fazendo as coisas, eu vou mostrando para vocês. E vocês sabem que eu amo esse tipo de vlog para guardar de registro, né? E ter guardadinho para nós para sempre. Já se foi. O vovô chegou e se foi com a neneca. Se foi, sim. Já se foi, sim. Ai, vai molhar o pé, filha. Olha o pé, vovô. Ai, que delícia. Molhar o pézinho, meu amor. Molhar o pézinho com o vovô. Lindeza. Lindeza da sua mãe. Lindeza da sua mãe. Lindeza da sua mãe. Gente, essa garota que estava deitada aqui do meu ladinho. Onde é que está? Está lá do outro lado da almofada, do sofá. Olha, ela vai se arrastando. Gente, essa garota tem cinco meses. Como assim? Olha lá, está no meu pé. Cecília. Olha lá, olha o jeitinho dela. Olha lá onde ela está. Gente, ela estava aqui, do meu ladinho. Olha o jeito que ela vai se empurrando com as perninhas. Olha lá onde é que está, vovó. Olha lá onde é que está já, essa garota. No meu pé. Olha, vai embora. Vovô do céu. Olha. Eu não dou mais conta, não. Olha o vovô. Tu está querendo ir aonde? Eu não dou mais conta dessa garota, não. Estava aqui. Olha lá, está no meu pé. Olha lá. Olha, ela vai se empurrando com as perninhas e assim ela vai. Olha, já passou meu pé. Vai. Você está vendo o movimento da rua, meu amor? Na rede. É, a mamãe colocou ela aqui na rede para ver o movimento lá da rua. A mamãe está toda descabelada já, né? Está toda descabelada e ela fica vendo o movimento. Você gostou de ver os carros passando, meu amor? Nós na rede. E eu esqueci de gravar vlog, só gravei de manhã. Esqueci a vida. Mas eu só fiz a Cecília dormir, a gente ficou por casa e depois a gente... Saúde, pai. Saúde, vovô. E depois a gente... Eu fui na farmácia comprar fralda, as coisas para a Cecília que eu não trouxe, né? Porque fralda ocupa muito espaço e tal. E também fui comprar uma cortina para deixar o quartinho escuro. E quem está aqui? É nóis. Pituca! Olha lá. Olha lá. O grude do vô dela. Olha lá. Quem que está lá? Já está anoitecendo. Olha. Mas hoje fez um dia tão lindo, tão lindo aqui. Não tinha uma nuvem no céu para contar a história. Calor, mas nem se compara com lá. Lá é muito pior. Lá você fica parado, você já fica suando. Aqui pelo menos bate vento e tal. Muito gostoso. Né, Pituca? Olha lá. Olha lá. Filha. Dá tchau. Tchau, tchau. Toda babada. Tchau, tchau. Toda babada. Deixei o babá, que eu não sei limpar ainda. Não sei engolir. E aqui a gente termina o dia assim. Com a minha pituquinha mamando, caindo de sono. Na beira da piscina. Hein, Pituca? Dá sorte. Ó, largou o TT para brigar. Ó o sono. Ó, meu amor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, minha vida linda. Bom dia. Bom dia, minha riqueza. Bom dia. A Cecília dormiu até seis e meia da manhã no bercinho. Né, filha? No bercinho. E aí, seis e meia eu fui dar mamá pra ela. Daí eu coloquei ela aqui na cama. Falei, não, muito cedo pra acordar, não. Filha, dorme mais um pouco com a mamãe. Aí ela dormiu aqui na cama comigo. Né, meu amor? Dormiu aqui um último soninho da manhã. Diga, agora são nove horas. Nós dormimos até as nove, gente. Ai, que delícia. Ai, que delicinha, né, meu amor? Dormir com a mamãe. Vamos levantar? Vamos levantar? Vamos levantar? Ai, gente, essa garota é tudo de bom nessa vida. Ela puxa o cabelo, ela puxa o cabelo. Um, dois, três e... Tigu-te-te-te-te-te... Tigu-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. A florzinha é muito linda. É? Olha a filha, a Ana. O bici 폭ar… O bici… O bici… Gente, esqueci até de gravar pra vocês mais cedo. Mas a Vera foi buscar a netinha dela Que é a Ana Júlia E ela vai passar o feriado aqui com a gente Ai, pera aí que a Cecília tá mamando Perdeu o peito E aí a Cecília tá amando A Ana fica brincando com ela, cantando musiquinha E aí tão as duas aqui se divertindo Vai ser um feriado e tanto Na companhia das duas Muito bom, né, ter esse contato assim Com mais crianças e tal E Cecília tem poucas primas, né Porque eu sou filha única Então a gente acaba emprestando aí uns priminhos E ela só tem da parte do Bruno, né Que o Bruno tem um irmão Então acaba tendo duas primas do lado do Bruno Mas do meu lado não tinha ninguém, né Aí a gente faz o quê? Empresta os netos da Vera de prima também Oi, meu Opa, tá babela? Ai, que babela Gente, eu sou apaixonada por ver as primeiras vezes da Cecília Vocês não fazem ideia Nada enche mais o meu coração Do que ver a Cecília descobrindo o mundo E vendo as coisas, né Ontem que a gente ficou lá na frente na rede Ela ficava vendo o movimento dos carros passando Toda atenta Agora a gente tá aqui na beira da piscina E piscina também não é algo que a Cecília vê sempre, né Porque a gente ainda não foi pro clube com ela Ela não tem seis meses Então a gente só trouxe ela aqui na casa do meu pai mesmo Na piscina Então lá em casa não tem, né Então também não é algo que pra ela é comum E aí eu trouxe ela aqui A gente tá na beira da piscina A Ana tá brincando com a gente também Então eu amo ver as primeiras vezes da Cecília Assim, ela descobrindo o mundo Descobrindo as coisas Sério, pra mim Não tem nada melhor, assim, sabe Do que ter essa oportunidade De estar com ela todos os dias De cuidar dela todos os dias Em tempo integral Poder me dedicar a ela Não tem nada que pague, gente De verdade, assim Pra mim não tem trabalho no mundo Que pague eu poder ficar com a minha filha Todos os dias Em tempo integral Vendo o desenvolvimento dela E estar sempre com ela A Ana é tão linda, gente Tão linda A Ana é, falei, né Ela é neta da Vera Então é prima postiça da Cecília Vem aqui, Ana Você sabia que eu tô gravando um vídeo? Ei Ei Eu quero devagarzinho Quer devagarzinho? O ponte é o cabelo da Cecília? Mas bem devagarzinho, tá? Vai, vem aqui desse outro lado Isso Isso, devagarzinho Fiu, devagarzinho Não sei Eu não vou machucar você Não vai machucar, né? Vai bem devagarzinho Fica assim Ô, meu Deus A Ana tá empurrando a Cecília na rede Né, Ana? Não quis vir aqui com nós Não quis entrar, né? E aí tá o quê? Embalando 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 E um monte de carro Fazendo barulho na rua Né, Ana? Gente Já me troquei E a gente tá indo agora Lá na imobiliária do meu pai Que vai ter bolo de aniversário Da imobiliária E é claro que a gente vai lá comer, né? A pituquinha tá aqui Olha só que linda De roupa linda É A Ana tá aqui Duas pituquinhas lindas Cecília Baba Que só, né Filha? Minha Aninha tá aqui, né Meu amor? E a gente tá indo lá A tiarinha da Cecília Tá caindo da olheira Filha Oi, amor Ai, que babão Ai, que babão Hein, filha? Você tá no colo de quem, hein? Do tio Ricardo Lindeza Boneca 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 princesa da mamãezinha Boneca princesa da mamãezinha Lugar Senhor Por toda tua bondade, Senhor Por cada venda Por cada cliente Por cada corretor Que aqui passou Obrigado, Senhor Porque daqui tem saído O meu sustento, Senhor E da minha família E também de cada um aqui, Senhor Quem que já voltou Lá do trabalho do vovô Né? Já tomou banho Já tá aqui De banho tomado Pijaminha Com a mamãezinha Hein? Pegou aí do delícia Ai, meu Deus É, a gente tava fazendo Nebulização Porque ela tá um pouco Trancadinha, assim, sabe? Do peito e tal É, a gente tava fazendo Nebulização Então agora nós vamos lavar o narizinho É São seis da tarde Mas já tá quase escurecendo Porque vai chover Tá um clima bem nublado Né, filha? Acho que o nosso feriado de Páscoa Vai ser o quê? Na chuva Na chuva Oh, meu Deus Não, o vovô achou a fita Que a gente queria Nossa, que babia Diga, hoje eu tô com Ela tá com uma dor na gengiva, gente Que vocês não imaginam Por isso que ela tá irritadinha Tá com muita dor na gengivinha Ó Que babia, mãe Não sei se eu já mostrei pra vocês Mas eu trouxe esse berço Ele é todo desmontável, né? Daí aqui tem a cama E aqui a gente montou o berço Pra Cecília, ó Porque ela tá dormindo só no berço E aqui tem a babá eletrônica Só que fica esse LED Esse LED aqui, ó Esse E tem mais uma outra luz Não, acho que é essa mesma E aí a Cecília acorda de noite E daí eu pedi pro meu pai Uma fita isolante Pra eu colar nesse LED aqui E ver se a gente consegue dar uma Uma amenizada É a babá eletrônica da Fisher-Price Que eu uso Aí eu vou colar agora uma fita aqui Ver se vai dar certo a ideia Pronto, coloquei Ó Consigo até escutar Coloquei aqui a fita LED, ó Que daí não fica vermelho pra Cecília Já arrumei a imagem Que pra vocês tá dando interferência Mas pra mim não Ó Aqui é o travesseiro dela, tá vendo? Que é esse travesseiro aqui Então aqui a câmera tá pegando bem certinho O travesseiro, ó Aqui o travesseiro Aí eu consigo ver o rostinho dela Quando ela tá dormindo Ou se ela tá acordada Cecília dormindo Olha só Na câmera Acabou de mexer o bracinho Mas Nossa, a tranquilidade De ter a babá eletrônica Gente, é muito bom Não precisa ficar Deixando uma frestinha na porta Nem nada disso A gente consegue ver se ela tá No soninho profundo Tá lá Embalada no sono Tomara que vá longe Essa noite, viu? Gente Nem consigo vir conversar direito No vlog aqui, né? Tô sempre com a Cecília No colo Ou conversando com alguém Ou acontecendo alguma coisa Mas a gente veio passar Como você já deve ter percebido, né? O nosso feriado de Páscoa Aqui em Itapema Em Santa Catarina E o Bruno chega amanhã de manhã Hoje é quinta, né? A gente veio na segunda-feira Hoje já é quinta Aí o Bruno chega amanhã Que é feriado, né? De sexta-feira santa Então ele chega amanhã E passa o feriadão aqui com a gente E nós vamos voltar pra casa Na quarta-feira da semana que vem Viemos passar nove Oito dias aqui Nove dias aqui É muito bom estar perto da família E tal, né? Hoje tá mais fresquinho Tá nublado Eu acho que vai chover Previsão de bastante chuva Pra hoje e pra amanhã E já tô aqui, ó Tá de manga comprida Tudo Vocês vão ver que vou pegar a Cecília lá Tá dormindo Mas ela acordou Acabei de ver na câmera Ela tirou a primeira sonequinha da manhã E ela tá de moletom, gente Coisa mais gracinha Ela nunca usou moletom, né? Porque lá no Espírito Santo Não faz frio pra isso E a gente tá aqui Curtindo um pouquinho a família Então até desculpa Se o vlog acaba sendo muito Eu mostrando a Cecília Cecília, Cecília, Cecília É porque realmente, né? É a minha realidade Eu fico com ela o dia todo Então acaba que Não tem muito o que mostrar Mas mesmo assim Eu quis gravar o vlog pra vocês Pra registrar os nossos dias Aqui com a família É... Registrar a Cecília Com meu pai Com a Vera, né? Porque não é sempre Que a gente tá aqui, né? Meu pai só tinha visto a Cecília No começo do ano Em janeiro, né? Que a gente veio pra cá Então agora a gente já tá em abril Meu pai viu na primeira semana De fevereiro a Cecília Ele viu em primeira semana Segunda semana de janeiro E depois a primeira semana de fevereiro Fazia dois meses já Que meu pai não via a Cecília, né? Então ela muda muito Ela é outro bebê Então... Isso que é o legal, assim De gravar vlog E gravar as coisas, né? Porque fica pra eternidade Depois da gente assistir, né? Então é isso Vou lá buscar ela Que ela tá acordando Acordando não Ela já acordou Só que ela não chora mais não, gente A Cecília é uma querida Ela acorda e fica brincando no bercinho Vamos lá Ó, a Cecília dorme no escuro Como vocês podem perceber Oi, meu amor Ó, a doida A doida que puxou o edredom na cara A doida que puxou o edredom na cara Cucuti Bah! Cucuti Bah! Gente, olha essa garota de moletom Deixa eu desligar aqui, ó O ruído branco dela Essa garota de moletom De moletom Você acorda tão feliz, né? Minha vida Ó, meio escapando do pé Essa princesa tá de moletom De coelhinho Moletom de coelhinho Moletom de coelhinho Minha vida Princesa amada Princesa linda Linda, 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 linda Linda, 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 linda É, boneca Vamos levantar? Vamos cuidar pra vida? Vamos? Morde, tia, morde Morde Pode vir, Miguel Já te flagrei, peladão Chega pra ficar com a sobrancelha até aqui Chega a picadinha, eu vou tirar a bebe lá É? Beta 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 Amém.